E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Dessa vez é uma instalação da Ducha higiênica da Lorenzetti, né? Beleza? Mas nós não vamos usar como higiênica No caso a gente vai usar como Salão de cabeleireiro, né? Que a pessoa tem o lavatório, né? Aí o que acontece? Queimou esse... O chuveiro que já vem do lavatório Queimou Como o rapaz vai ficar movimentando o lavatório A gente optou por a opção da Ducha higiênica da Lorenzetti Porque aí não vai ficar preso O lavatório num lugar só, né? Porque como aqui você está vendo é uma garagem Quando for chegar o carro Ele vai poder estar tirando o lavatório E não vai ficar preso na parede Junto como... Como é preso nesse chuveiro, beleza? Então vamos lá a instalação do... Da Ducha higiênica Quem não vai usar ela como lavatório, hein? Vai ficar show Mão na massa Ah, lembrando, hein, pessoal Toda vez que você for mexer com a parte elétrica Você tem que desligar os disjuntores, né? E tirar todos os metais do corpo Aliança, corrente, hein? Pra evitar o choque, beleza? É um modo de segurança, beleza? Vamos lá, vamos desmontar pra ver como que é isso aqui, hein? Olha, essa nossa ducha aqui Ela é 127,4 mil watts O que é isso, hein? Mão só é osso Tá segura, hein? Lá Ó, vem com a palmeirinha Toma o jato E o prendedor, hein? Pra caçamos tudo Esse aqui é pra engatar aqui atrás, ó, tá vendo? Ele é de pressão, hein? Não precisa rosquear Esse aqui já vem solto Pra você poder já... Aprendendo aqui sem a peça, tá vendo? Simples, hein? Boa ideia os caras que tiverem A gente colocar de pressão, hein? Boa ideia Vamos lá então Vamos montar esse brinquedo? Vamos lá Então pessoal, vou mostrar as ferramentas Que a gente vai estar usando no momento, hein? Grifo Alicard Chave de fenda Chave Philips E uma chave teste Saber onde que tá a fase E o Nilton tá Tudo ok, beleza? Ah, a fita vai dar rosca, né? E a fita isolante Vamos lá Isso é muito importante Pra não... Pra não ter vazamento, hein? Ó pessoal Ele tem um sistema de trava Tá vendo, ó? Bem aqui, ó Você apertou Tá vendo? Dentro dele, ó Aí abre a trava E já é, né? Pronto Simples, hein? Sem medo de ser feliz O disjuntor tem que ser separado Lembrando, hein? O disjuntor tem que ser separado Igual o do chuveiro Tá vendo? Só específico pra ele No caso aqui, o... A ducha Ele é 110 Beleza? Então tem que ser um disjuntor só Um fio é no disjuntor Outro é no neutro E esse aqui é no... No fio terra, hein? Muito importante Para a sua segurança Não tomar choque E nem o seu cliente, beleza? Vamos lá Então, pessoal Vamos mostrar pra você Como que você faz a ligação do chuveiro No caso, você tá vendo as fases aqui Tá vendo? Esses daqui são os... Os principais Esse e esse Esses daqui são todos secundários Do disjuntor Aí você vai falar Esse aqui é secundário também Como eu vou fazer? Você tem que fazer um jumper Ligar no principal, tá vendo? Esse aqui é o principal Que vai pra casa toda Aí você vai dividindo Tipo, chuveiro Tomadas Lâmpadas Esse aqui eu já peguei feito, né? Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer um jumper Pra ter energia no... No meu disjuntor Que eu estou instalando um novo Eu faço um jumper desse aqui, ó Faço a conexão no... No disjuntor que eu quero E pego dentro que tem energia Pra fazer a conexão, beleza? Vamos lá agora Vamos desligar A energia, né? Desligar não Pra não dar Não dar problema Na instalação lá Se alguém estiver assistindo TV Alguma coisa Então pra não dar curto Alguma coisa assim A gente vai desligar tudo Menos esse A gente vai deixar só um disjuntor Dois disjuntor ligado Pra a gente ter energia aqui Pra iluminação, beleza? Agora vamos fazer a instalação do jumper Certo? Música 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 Vamos lá. Já com o jumper pronto, agora vamos fazer a instalação do Neutron, esse fio azul, com a outra parte que ficou sobrando do chuveiro, ok? Já tomou o choque? Sim. Foi bom? Eu também já fui trocar o chuveiro, eu desliguei tudo. Não tinha que desligar também, né? Você tava dando choque, sabe aquele choque que faz coxinha? É... Não... Não... É... É... Lembrando pessoal, esse é muito importante você ligar o fio terra, não esquece. Agora vamos no principal, testar o bicho, vamos ver ele funcionando, ainda falta colocar a parte de baixo, vamos lá, mais um pouco da rosca, que sai como que é esse negócio. A base. A base. A base. A base. Oi! oi é a mamãe mostra agora o outro o que vai ficar? só colocar isso aqui em casa pronto ela já estava meio caminhundada faltou colocar o prendedor aqui então pessoal antes de ligar a água a gente vai tirar o lácteo aqui beleza beleza e a gente vai colocar no desligado desligado certo e agora a gente vai soltar a água para ver como vai ficar então pessoal vamos colocar o lavatório lá perto para ver como vai ficar vai ficar show agora vamos testar a água vamos ver como vai ficar agora vamos ao teste de fogo vamos lá primeiro a liberar a água vamos liberar a água tem que estar no nilto para não queimar resistente a água já tem beleza vamos colocar no primeiro vamos colocar no primeiro né vamos colocar no primeiro né menos a água menos a água mais calor né olha isso lá que não é nada zica pessoal olha só vovam a caramba hein é ó ó ó pessoal simples fácil e rápido beleza ó você não vai ter mais problema com isso aqui você poder fazer a locomoção da lavatório com a peça elétrica aqui ó tudo instalado na parede hein beleza se você gostou dá joinha compartilha e se inscreva no canal hein é nóis na lã fui ó ó ó ó ó Obrigado.